Um rapaz de 25 anos, baleado na barriga, foi deixado num posto de combustíveis na região do Oeste da capital. Ô, Regiane Moreira, você tem as informações? Bem que é isso aí. O que aconteceu? Fala aí. Olá, Mauro. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Funcionários deste posto de combustíveis, que fica na Avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Caissara, em Belo Horizonte, estavam trabalhando à noite, quando viram o jovem de 25 anos caído aqui na calçada. Ele estava com um ferimento no peito, feito com arma de fogo. As pessoas não sabem dizer se ele caiu de uma moto ou se ele foi deixado aqui pelo piloto, que seguiu em frente, não parou aqui no posto. Policiais militares foram chamados e o jovem levado para o hospital Odilon Berens, onde passou por uma cirurgia. Os militares também pegaram as imagens do circuito interno de segurança, que podem ajudar a desvendar o que de fato aconteceu. Eles foram até o hospital, tentaram conversar com essa vítima, mas ela não deu detalhes nenhum. Não falou quem era o piloto da moto e nem quem tinha baleado essa vítima. Essa pessoa, que tem 25 anos, tem passagens pela polícia por roubo, receptação e uso de drogas.